Ah, eu estou de cara com aquele Homem-Aranha! Pennywise veio até a cidade pra acabar como um espinhoso! Vou arrancar a cabeça dele e jogar ele para um cachorro top! Pennywise do mal, você nunca vai pegar o Spider! Você nunca vai me pegar, Pennywise! Ah, meu Deus! São muitas inclusões, eu tenho que desviar e pegar ele numa corrida de um viado! Uau! Droga, ele... Nossa, ele é muito bugado! Gente do céu, parece que o Pennywise fugiu! Não, ele está ali, velho! Vai, a Homem-Aranha bate nele! Ele flutuou e foi embora! Gente, vai deixando o seu joinha pra esse vídeo ficar legal! E assiste ele até o final! 4 por 4! Uau, que eu não te dou mais! Revelada pra cima em churrasco! Ó, vão batendo na obra! Nossa, que isso? Meu Deus! Bebê-aranha! O Pennywise estava por aqui! Por que que está um caos? Flash! Toma essa, Flash! O Flash queria me bater! Eles estão todos amaldiçoados! Eles estão todos amaldiçoados! Eles estão todos amaldiçoados, filho! Eles estão todos amaldiçoados! Acaba com ele, papai! Toma, Flash! Você está lento demais para me pegar, seu bandido! Yeah! Olha o vídeo, querido! Filho, você não vai acreditar! Nós vamos ter que ir urgentemente em busca do Thomas, o trem.exe! Ele está mal lavado e ele está devastando a cidade! Mas é papai, eu quis saber o que ele fica ali pelo trilho! Tem um trilho de trem ali! Vamos pegar a nossa moto, subir a super rampa e ir até ali! Vamos, Peve-aranha! Nós temos que chegar urgentemente no trilho do trem do Thomas, que é no final daquele percurso! Olha o loop! Relaxa, filho! Eu já estou de pé! Agora é sua vez de tentar fazer... Ah, você não consegue! Então sobe aqui e vamos continuar o nosso trajeto! Vamos! Eu adoro manobras de... Ai, filho, eu não aguento mais! Eu vou ficar com raiva de você! Sobe, filho! Vai, vai, vai! A gente só tem mais uma chance! E a gente não pode ficar caindo igual maluco aqui! Vamos lá! Aqui vamos subindo com rapidez aqui, porque o Thomas vai atacar, gente! A gente bobeia! Cuidado, filhão! A gente tem que desviar disso! Ok? Welcome! Tio Demato! Nós temos! Não a gente temos! A gente temos que fazer algo mais melhor! Vê se o like e a gente tome a areia cair no chão! Ai, ai! Eu me machuquei, filho! Vem que eu piloto! Eu piloto! Eu piloto! Vem! Tá, filho! Olha ali! O trilho do Thomas é logo por ali! Aqui! Aqui! Aqui, papai! Aqui é onde o maquinista que controla ele fica! Sério? Será que nós vamos encontrar o maquinista do trem? Filho! Tem um carro quebrado! Faria um vídeo 24 horas consertando carros velhos e deixando eles novos, né, filhão? Mas, ai, que droga! Eu não sei fazer isso! Eu sou um péssimo mecânico! E a minha moto já tá estragada! Pera aí! O que que é isso? Gasolina? Filho! Tenta usar uma ferramenta nessa gasolina pra talvez a gente abastecer a nossa moto! Ô, o maquinista! O maquinista aqui, papai! Cadê? Maquinista! Meu Deus! Ele é um Power Ranger! Ele é um Power Ranger! Filho! Eu não acredito que o maquinista é um Power Ranger! Será que esse Power Ranger sabe falar alguma coisa? Vamos ver! Oxi! O que é isso? Ele tá com raiva, parece! Ele sumiu, filho! Ele sumiu, filho! Ele tá aqui! Oi! O que que você tá falando? Hã? Eu não entendi! Tama, maquinista! Ele era um vilão, filho! Ele disse pra mim que o Thomas do Trem ia me devorar e me comer pra sempre! E se ele me comer pra sempre, eu vou morrer! Não, filho! A minha coleira vai explodir! Vai explodir, filho! Vai explodir! Ah! 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 Nossa, essa moto é muito resistente! Ela ainda está pegando fumaça, mas ainda funciona! Nós podemos agora se... Ai, não! Papai, vamos no trilho pegar o Thomas! Bora! Eu vou te prender como se fosse... um peido! Ai, que nojo! Fá, fá, fá! Vou te prender que nem um peido! Nossa! Que nojento! Vem por cima do meu cadáver, seu bandido! Vem por cima do meu cadáver, seu bandido! Tô, 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 tô! Devolve meu filho! Nossa, ele tá escutado! Filho, vai ficar tudo bem, filho! Eu vou te salvar, moleque! Toma aqui seus martesantes de meia tigela! Seus capangas! Nossa! Volta aqui que ele ficou preto! Meu Deus do céu! Eu vou ter que salvar meu filho! Meu... Nossa senhora! Toda vez que você me corta, eu viro dois! Caraca, essa batalha é muito louca! Ele tem balas de míssel e ele pode tacar em mim a qualquer momento! Não, não, não! Pera, pera! Ai! Ai, 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 minha perna! Não! Vai quebrar a minha... Eu tô tudo de roça! Nossa senhora! Que isso? Que doideira é essa, filho? Galera, o Thomas.exe é mais poderoso do que eu pensava, mas o Homem-Aranha deu uma carta na mão! Sai daqui, bicho feio! Toma, 선ige na laser! O Pennywise nunca vai dominar o mundo, muito menos o Thomas do Mal! Nossa! Nossa senhora! Meu Deus! Ele é muito indestrutível! Ai, 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 ai! Eu vou de m providing... Eu vou de mone... Eu vou de mone... Eu morri, eu morri... Maquinista... Galera, parece que tinha um plano do Homem-Aranha pro... Olha! O Pennywise! Eu saí com o Homem-Aranha morto Agora que você saiu, quem vai dirigir essa porcaria sou eu, seu infeliz E eu vou usar a parte de derrotar Toma essa, Pennywise Nossa, eu sabia que o Homem-Aranha sempre teria um plano Agora vamos lá ver o que vai acontecer com o filho dele E parece que o Pennywise e o Thomas.exe vão ser presos pra sempre Filho, papai tá de volta, meu filhote Caraca, filho, você está na puberdade, papai te ama Eu também te amo, papai Você é um mini querido que eu adoro muito Eu sou um mini querido e você é um super querido, filho E agora nós podemos comemorar essa vitória ao som de... Nossa, essa aventura e essa dança foram super radicais Eu espero mesmo que vocês tenham se divertido com essa aventura aqui do canal Até o próximo e tchau! Assiste o vídeo da tela final Sabe o que é radicão? O que, filho? Tchau, radicão é... Tchau, radicão é... Tchau, radicão é... Tchau, tchau, radicão é... Obrigado.